Olá gente linda, quer aprender a fazer essa linda lembrancinha de unicórnio? Vem comigo! Vocês vão precisar de um EVA amarelo, um prata ou qualquer outra cor que você desejar, esse lilázinho é o que eu vou usar. Você vai pegar um EVA, eu já desenhei um unicórnio e outro EVA e vou usar como molde e vou deixar na descrição do vídeo o molde de todos os detalhezinhos do unicórnio. Você vai passar para esse outro EVA amarelo. Depois é só cortar. Depois de cortado vai ficar assim ó. Aí vamos fazer o chifre do unicórnio, desse EVA dourado. Mas se você quiser fazer de outra cor você também pode fazer, tá bom gente? Vamos marcar aqui, EVA e cortar. Agora nós vamos fazer o cabelinho do unicórnio. Eu vou fazer nessa cor aqui, para ficar bem brilhosinho o nosso unicórnio, bem fofinho. Aí você faz a marcação e é só cortar. Depois de cortado, olha como é que vai ficar. Tá ficando lindo né gente? Vamos fazer a franjinha do unicórnio. Pessoal, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e é só cortar. Super fácil né gente de fazer. E agora nós vamos começar a colar e ver como vai ficar o nosso unicórnio. Gente, já vai deixando seu like aí no vídeo, comente e compartilhe o vídeo, tá bom? Aí você vai colando direitinho, para ficar bem fofinho o unicórnio. Gente, se você já é inscrito no canal, não deixe de ativar o sininho de notificações, para receber vídeos novos toda semana. Agora a gente vai desenhar o rostinho, que é o olhinho do unicórnio, que você faz do jeito que você quiser. Eu vou fazer desse jeitinho. E é a boquinha do unicórnio. Ai gente, tá muito fofo né? Olha que fofura que ele tá gente. Agora vamos colar no tubete. Eu fiz esses outros dois ali e vou mostrar para vocês também como é que vai ficar. Olha como que ficou o coladinho no tubete, que fofinho. Olha, os outros dois como ficaram lá atrás. E esse ficou lindo. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Beijos, tchau tchau. Fiquem com Deus.